Noi, amigos esportes, vamos ver a resenha até aqui, a classificação geral e os próximos jogos da fase classificatória do Campeonato Paulista de Basquete Feminino. Basquete Feminino, Campeonato Paulista da Divisão Especial. A fase classificatória continua hoje, quinta-feira, 27 de setembro, às 7 horas da noite, com duas partidas. Em São Bernardo do Campo, no ginásio do Baitinha, o São Bernardo Brasolinho Nipi encara o pró-esporte de Sorocaba. E na Estância Turística de Itu, no ginásio Joaquim Dias, o Ituano Basquete enfrenta o Santo André Apaba. Campeonato Paulista da Divisão Especial. A classificação geral do Paulista de Basquete Feminino, o líder é o Santo André Apaba, com 10 pontos. Em segundo lugar estão César Araquara e Vera Cruz Campinas, com 9. Em quarto lugar, o Instituto Baby Pindamonhangaba, com 8. Em quinto lugar estão empatados São Bernardo Brasolinho Nipi e Ituano Basquete, com 7 pontos. E em sétimo lugar estão empatados Pró-esporte Sorocaba e Potibax Catanduva, com 5 pontos. Campeonato Paulista da Divisão Especial. E a fase classificatória prosseguiu na última segunda-feira à noite, em Araraquara, no ginásio do Gigantão. O Vera Cruz Campinas perdeu a invencibilidade e foi derrotado fora de casa, por 75 a 78, pelo SESI Araraquara. Basquete Feminino, Campeonato Paulista da Divisão Especial.